Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft Porém, hoje é um dia totalmente diferente, na verdade hoje é um vídeo totalmente diferente Hoje a gente tá num mar muito legal e bem desafiador O desafio de hoje é simplesmente a gente vai ter que desenvolver a nossa vida em cima de uma ilha Exatamente, só que não é uma ilha no mar, é uma ilha pro abismo Ou seja, se a gente cai da ilha, a gente não cai na água, a gente literalmente é eliminado do jogo O desafio aqui vai ser simplesmente a gente conseguir evoluir só com o que tem nessa ilha, entendeu? Pra explicar pra vocês, isso aqui se chama Skyblock Eu vi um outro youtuber fazendo um vídeo com esse negócio, busquei na internet, procurei saber, consegui achar esse mapa E vou trazer aqui pra vocês Eu acho que vai ser bem legal, isso inclusive pode se tornar uma série se vocês quiserem Esse aqui pode ser só o primeiro episódio Mas vai depender do tanto de like que tiver nesse vídeo Então deixa bastante like que eu posso trazer o segundo episódio desse vídeo aqui pra vocês Fechou? Uma continuação Porque é lógico, eu não vou conseguir zerar o mapa do Minecraft todo nesse vídeo só, né? Inclusive eu já fiz isso, já zerei o Minecraft em um vídeo só Tá aí no canal, procura o que vocês vão achar Porém, hoje a gente vai tentar evoluir nesse mapa do Minecraft Se você quiser ver então o segundo episódio, deixa o like e comenta assim ó Quero a parte 2 desse vídeo, fechou? Comenta isso aí e deixa bastante like que eu trago a parte 2 pra vocês Então cheio de enrolação, deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona esse mapa novo Beleza galera ó, basicamente o mapa é esse ó Só tem essa ilhazinha e pelo que eu tô vendo tem uma ilhazinha lá Não sei nem se era pra ter, entendeu? Mas eu acho que era porque lá tem areia, tá vendo? É tipo um desertozinho E aqui não tem areia nenhuma Outra coisa que eu achei legal é que aqui é uma ilha, só que não é uma ilha com água Aqui se eu cair, eu perco, eu sou simplesmente eliminado, entendeu? Acaba o jogo Então aqui a gente só tem uma árvore, terra e um baúzinho E dentro desse baú vocês acharam que tinha ferramentas? Não! Aqui só tem um bloco de gelo e um balde de lava Eu imagino que isso aqui seja pra fazer pedra, né? Porque como eu tô vendo aqui, aqui embaixo não tem pedra nenhuma Então a única forma da gente fazer pedra e continuar o jogo é fazendo uma farmzinha de pedra Antes disso eu quero pegar essa madeira dessa árvore Só que eu tô com medo de quebrar e cair alguma coisa lá pra baixo O que é que eu vou fazer? Eu tive uma ideia Eu vou cavar... Eita, já caiu um pedaço de terra lá pra baixo Eu vou cavar aqui toda essa terra Pegar um pouco dessa parte de cima, dessa camada de cima dessa terra E com isso eu acho que eu consigo fazer uma extensão dessa ilha Pra que a gente consiga simplesmente fazer uma base maior em volta dessa árvore, né? Pra gente conseguir pegar todos os suprimentos que tem nessa árvore Beleza, galera? Bora fazer aqui uma extensãozinha Pra não cair nada da árvore pra fora, ó Não, você não Você foi errado Beleza, galera Agora eu acho que já dá pra gente pegar a madeira sem preocupar com ela cair pra fora Pegar toda a madeira Beleza A gente tem que pegar com a mão porque a gente ainda não tem ferramenta nenhuma, né? A gente só vai ter ferramenta depois que a gente fizer tudo isso com essa madeira aqui Agora chegou o momento mais crítico Que é pegar uma muda Achei! Meu Deus, quase que ela caiu lá fora Meu Deus, já tá Peguei uma muda da árvore Então agora eu já consigo reflorestar, entendeu? Fazer uma outra árvore Se eu tivesse uma outra muda seria até melhor Duas mudas é melhor do que uma só, né? Porque aí eu posso plantar duas árvores em vez de plantar uma só Deixa eu esperar aqui Pegar Cadê? Mais uma muda Só mais uma, por favor Tá, peguei mais uma maçã Mas não peguei mais uma muda Vai Uma muda Um graveto Deixa essa árvore agora, essa reza de folha cair E aí a gente... Meu Deus! Cai É... É... Eu acabei de perder Você sabia que eu perdi, amor? Galera, eu vou voltar só com os itens que eu tinha Porque senão não tem como continuar E aí eu volto com vocês Beleza, galera Já voltei com as coisas que eu tinha aqui Eu não sei se eu tinha só três madeiras Mas eu peguei três porque É melhor errar pra menos do que errar pra mais Se eu pegasse uma madeira a mais do que eu já tinha Eu ia ser considerado um infrator, né? Mas eu não peguei, então tudo bem Tô certinho Vou parar de ficar pulando assim Porque daqui a pouco eu entro de novo Cai no buraco Vamos fazer aqui então A nossa farm de pedra, né? Que a gente precisa de pedregulho no caso Porque senão a gente não consegue fazer mais nada Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó Um, dois... Beleza, ó Quebrei essa terra aqui Beleza, agora eu ponho a lava aqui Ela vai andar Eu quebro esse bloco E vira água Quando eu quebro aqui Pedra! Gostei, gostei Deixa eu pegar essa lava de novo Porque eu tô com medo Então eu vou fazer diferente Eu vou subir isso aqui E aí eu coloco a lava aqui, ó Esse baú aqui daqui a pouco Meu Deus! Meu Deus! É... Quase que eu fiz bobagem, né? Eu fiz bobagem, galera Quase que eu fiz bobagem Eu tenho que tomar cuidado com isso que eu tô fazendo aqui, entendeu? Deixa eu quebrar esse baú É bom que ele me libera um espaço aqui também Beleza, deixa eu fechar aqui Agora eu coloco a lava aqui Porque eu quero que ela fique andando Porém eu não tenho ainda picareta de pedra Eis um problema Ah não, é só eu fazer de madeira, né? Drrr Eu posso fazer uma picareta de madeira E já dá pra pegar Eu esqueci que não precisa ser uma picareta de pedra pra pegar pedra Tá, vamos vir aqui E vamos fazer um gravetinho Meu Deus! A madeira quase que não deu, hein? Ó! Que isso! Inclusive vamos já plantar essa outra árvore aqui Pra gente não dar mole, né? Deixa eu até fazer um esquema aqui Pra que essa árvore ela cresça mais alta do que o normal Então eu vou pegar aqui... Deixa eu ver... Vamos pegar essa terra aqui, ó Beleza E aí a gente põe aqui Calma, eu acho que não precisava ter sido essa terra, hein? Vamos pegar essa terra aqui É, ela foi embora, tudo bem Vamos pegar essa aqui e cobrir aqui Beleza Não, confusão que eu tô fazendo, né, galera? Tá Enfim, agora vai dar certo Fiz a picareta Agora a gente pega a pedra, né? Ó, já pegamos a primeira E agora pegamos a segunda pedra E eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui, ó A lava tá andando E olha só o que tá acontecendo Deixa eu tirar essa lava Porque senão ela vai acabar acabando com essa nossa fonte de água aqui Isso não pode acontecer Mas pelo menos a gente fez várias pedras aqui também, ó Vamos pegar essas pedras aqui também Beleza Mais pedra Tá, já dá pra gente fazer aqui uma picareta de pedra agora, né? Que eu acho que vai ser bem importante Inclusive dá pra gente fazer também um machado de pedra Eu acho que vai ser mais importante Inclusive se nascer um bicho aqui já era, né? Mas eu acho que não nasce não Porque tá tudo muito pertinho Tá, vamos pegar nossa picareta de pedra aqui Nossa lava Vamos jogar a lava aqui E agora deixa ela dar uma andadinha Tirei Tirei pra não ter mais problema Mais pedra É, agora a ideia é fazer muita pedra, né galera? Eu vou ficar fazendo pedra aqui Bastante pedra E aí quando eu tiver bastante pedra Eu volto com vocês, tá bom? Galera, olha como é bonito aqui a noite, véi Olha isso Olha que lindo O espaço Tipo assim, todas essas estrelas Até lá embaixo Olha isso Dá pra ver o sol lá embaixo, olha Dá pra ver o tanto que o sol demorar pra subir de novo Cara, que legal, véi É muito legal essa experiência Muito legal mesmo Beleza, galera Terminei de pegar algumas pedras aqui Minhas picaretas até quebraram Vou até ter que fazer outra daqui a pouco Isso aqui não cresceu até agora Isso aqui eu tô ficando indignado Será que isso aqui atrapalhou? Eu não faço a menor ideia Mas tô indignado, entendeu? Porque meu negócio não cresceu até agora Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte? Gente, vamos tentar já expandir um pouco essa ilha Pra gente ter um lugar a mais pra gente poder andar Eu vou expandir ela já nesse bloco mais acima, né? Que agora a gente não precisa mais ficar no bloco abaixo E aí todo o nosso piso vai ser feito de pedra Enquanto isso a gente pode inclusive depois pegar essa terra toda Pra gente fazer um... Pra gente fazer, né? Um outro negócio de árvores Fazer mais árvores Eu quero fazer tipo uma farm de árvores, sabe? Pra ficar tudo certinho, direitinho Vamos agora expandir Fazer aqui... Eu vou deixar aquele bloco de terra, galera De grama, na verdade Pra que a gente possa expandir ele se a gente precisar, entendeu? Se a gente quiser fazer um bloco gramado gigante depois A gente pode fazer tranquilamente que vai dar tudo certo Vamos expandir aqui então Fazer uma ilha um pouco maior Pra gente poder ter espaço pra andar e não ter perigo de cair, né? Porque esse é o meu maior medo atualmente Cair lá naquele mês Se não, eu perco tudo se eu cair Inclusive eu podia colocar esse baú aqui E já colocar minhas coisas no baú, né? Porque aí se a gente cair pelo menos A gente não perde tudo que a gente tem Vou colocar essa lava Todas essas coisas lá Inclusive eu queria saber como que a gente vai pegar ferro depois, né? Porque a gente não tem ferro aqui Eu não sei se vai ter uma outra ilha com ferro Não sei como é que vai funcionar Mas enfim Vamos terminar só de expandir isso aqui Vocês acham que a gente já vai... Eita, eu acho que ele tem outro baú Caraca, eu acho que ele tem outro baú Eu vou pra lá Eu ia esperar, mas eu não vou esperar mais Eu vou pegar outra metade aqui, ó E eu vou pra lá Eu vou pra lá porque pelo visto Eu acho que vai ter outro baú pra lá, galera Vamos ver o que tem naquela ilha Meu Deus do céu Se tiver outro baú com outras coisas Eu tô feito Eu tô feito Eu só preciso de saber como que a gente vai pegar ferro depois, né? Vamos ver a nossa ilha de longe Olha isso Nossa ilha vai ficar muito bonitinha Galera, ó Se vocês estiverem gostando Já deixa o like, hein? Deixa o like porque eu tô amando esse mapa Ele é extremamente diferente Tipo assim Eu nunca tinha visto um mapa desse na minha vida Vamos colocar as pedras aqui Deixa eu ver se eu tô no caminho certo Tô Tô no caminho certo Beleza Estamos chegando já Eita, acabou nossa pedra Tá Vamos buscar mais pedra lá Eu acho que só mais um pouquinho Já vai funcionar pra gente chegar na outra ilha Tem um baú Eu já vi que realmente tem um baú lá E eu quero muito ver o que tem nesse baú, entendeu? Ó, tem areia ali também Eu acho que dá pra gente fazer muita coisa com esse tipo de material A areia serve pra fazer vidro A areia serve... A gente pode usar o cacto Cacto serve pra alguma coisa? Não acho que cacto não tem muita utilidade, não Mas areia pelo menos tem, né? Então já salva a gente bastante Beleza, cheguei O que que tem aqui? Caraca, 10 obsidians Caraca, já dá pra gente ir pro nether E no nether a gente consegue ferro, inclusive Ou não? Não, não lembro Eu sei que tem também melancia e pumpkin O que que é pumpkin? Abóbora, será? Não sei Vamos pegar esse cacto Ai, caiu Tá, pelo menos eu peguei um Peguei um cacto Vamos pegar esse baú aqui também Tem alguma outra ilha? Vamos aumentar esse... Essa visão aqui? Eu acho que não, hein? Eu acho que a gente tá sozinho perdidos aqui, hein? Eu quero depois, galera Pegar mais pedra Pra gente com mais pedra Conseguir andar Andar Pegar uma linha reta assim E andar sem rumo Pra ver até onde a gente chega Eu não sei se vai ter, sei lá Outra ilha Uma ilha de algum outro... Outro material Não sei Eu sei que já dá pra gente ir pro nether Isso é bem bom, sabe? Só que pra ir pro nether A gente precisaria de isqueiro, né? Isqueiro não tem como a gente conseguir agora Porque precisa de flint E eu não faço ideia como que eu vou conseguir flint Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer aqui uma machada... Uma inchada Eu acho que se a gente fizer uma inchada Pode ser bem vantajoso Vamos tirar isso aqui Eu acho que isso aqui tá atrapalhando O nosso negócio de crescer E eu não gosto Porque é quando atrapalha Deixa eu vir aqui E fazer uma inchada Será que eu faço inchada? Ou eu faço uma outra picada? Aí tem, galera Eu acho que eu vou fazer picareta Porque como eu tô sem picareta Eu não tenho mais madeira E eu vou precisar de picareta Pra quebrar pedra Senão não tem como quebrar Inclusive eu vou até quebrar essas pedras aqui, ó Pra liberar espaço Pra nossa árvore nascer Porque pode ser que isso seja Esteja sendo um problema, né? Galera, ó O vídeo vai ficando por aqui Se vocês deixarem bastante like Eu posso trazer o segundo episódio Eu vou esperar essa árvore nascer No segundo episódio Provavelmente a árvore já vai ter nascido E eu vou ter evoluído um pouquinho aqui já Junto com vocês Fechou? Se vocês quiserem também Eu posso fazer uma live Jogando esse mapa em live, tá? Mas isso aí tudo Eu tenho que ler nos comentários de vocês Fechou? Então é isso, galera Muito obrigado pra todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Comenta aí se você quer a parte 2 desse vídeo E deixa bastante like Fechou? Meu Instagram é Arroba Brenner Exatamente, meu Instagram mudou Não é mais Arroba Brenner Mariano Agora é só Arroba Brenner Escreve lá Brenner Que você já me acha Fechou? Tamo junto, galera Obrigado E tchau 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 Tchau